Música 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 Hoje no Reflexões vamos falar sobre educação ambiental E especificamente sobre o menino ninho e os filhotes de papagaio Um livro que está sendo editado agora Contando uma história ecológica Uma história vivenciada pelo seu autor Vercelino João de Oliveira Vercelino que está aqui conosco Para falar um pouco sobre essa iniciativa Você conta uma história em que você também O personagem dessa história O que te levou a escrever esse livro Você que já tem uma atividade voltada para literatura Como vendedor de livros E hoje proprietário De uma livraria aqui no Espírito Santo É, essa é uma história bonita Na verdade eu estava escrevendo um outro título Há cinco anos eu estou escrevendo um livro chamado Eu vi a destruição da natureza A história do próprio menino ninho Relatando a destruição, as matanças desordenadas dos bichos As queimadas, a derrubada das matas E ele começa então Fazer esses análises Porque o menino com oito anos de idade Ele já tinha uma relação muito forte Ele tinha um entendimento da relação de Deus O homem e o meio ambiente E nesse livro Eu vi a destruição da natureza Tinha uns trinta tópicos E ao desenvolver esses tópicos Eu deparei com a história do menino ninho E os filhotes e papagaio Aí eu abandonei o grande livro E resolvi fazer a literatura infantil Que é o menino ninho e os filhotes e papagaio Uma história linda Linda, carregada de emoções De conceitos éticos e valores ecológicos Hoje a gente tem tido dificuldade até Para caracterizar como que eram os ambientes naturais Aqui no Espírito Santo Para os nossos filhos Para as crianças que hoje estão vindo aí Habitar esse nosso estado Muita coisa já não temos como mostrar E você fala um pouco sobre esse processo aqui É, na verdade Quando eu deparei Na lembrança dessa história do menino ninho A gente vê que as famílias de hoje Elas não têm mais Não só o contato A criança não tem um contato Com a natureza Como eu tive esse privilégio E também a relação com a família Então, a história do menino ninho Ele adquiriu esse entendimento Como eu disse, aos oito anos A mãe passa um ensinamento para ele Que ficou cravado na mente dele Que dirigiu a vida desse menino É a história Diga algumas partes marcantes Que você destaca aqui no livro Quer dizer, você Os filhotes de papagaio Foram uma motivação Para você se mobilizar E fazer algumas atitudes A tia Noa Que é a mãe desse garoto Ela fraga ele urinando no rio Então, ela chama a atenção dele Dizendo que a água É um elemento sagrado da natureza Deixado por Deus E ela faz um pequeno relato Sobre a importância das florestas Da água Dos bichos Onde ela diz para essa criança Que Deus fez tudo isso E entregou para o homem zelar E aí ela coloca uma frase Dizendo Que Deus Deu poderes às florestas Para avisar a nuvem Para chover Então, com essa base De ensinamento Essa criança Ele pega uma relação De Deus A natureza E o homem Então, quando ele Vê isso aí Ele começa a ficar indignado Ao ver as matas sendo destruídas Os rios sendo dragados Os animais sendo caçados Desordenadamente Sem nenhum critério Sem nenhuma Ação de proteção Era mais por prazer E quando esse garoto Depara Que ele acha um ninho De papagaio Numa capoeira Que ia ser queimada Para a construção De uma nova roça Ele se coloca Como advogado Desses bichinhos E aí a história Se dá Nesse caminhar Essa família A avó família Do tio Vilô E a tia Noa Já com esses Oito filhos E ali se deram bem Porque a região Era muito linda Era lugar mágico Chovia quase todo dia Então Ali era um lugar Que tinha muitos bichos Muitas matas Era um lugar Maravilhoso Então Então a mãe Ao passar Esses ensinamentos Para o filho Ele absorve Essa relação A construção Da natureza Que Deus entregou Para o homem Então ele não concorda Com esse tipo de coisa Então ele passa A enfrentar Mesmo que Sem conhecimento Sem defesa Nenhuma Mas ele se passa A se colocar Como um defensor Principalmente Dos filhotes De qualquer bicho Era o tema dele E o conhecimento Dessa mãe Quando passou Para o filho Era um conhecimento Extraído da própria Vivência Com a natureza Exatamente Eu lembro O menino Quando a mãe Chegou no Espírito Santo Ela ajoelhou No chão Assim Colocou as mãos Para os céus E agradeceu a Deus Pela oportunidade De estar ali Naquele lugar Tão lindo O menino Era muito inteligente Muito observador Apesar de não ter cultura Mas ele tinha Essa observância Então quando a mãe Ensina essas coisas Ele começa A apreciar a natureza Na sua totalidade E o... Bem Nós vamos a um rápido intervalo Voltamos já Fica conosco Música Legenda Adriana Zanotto